Música What's up colecionadores, bem com vocês? Rony Minus começando mais um vídeo aqui nesse canal Vídeo de que? Caça na loja de usados É isso aí galera, bem vindos a mais um vídeo Para quem está chegando o novo de paraquedas Meu nome é Marcelo Rony, moro aqui nos Estados Unidos Colecionando miniaturas da iCast Carrinhos e miniaturas, Hot Wheels, Matchbox Diz o que eu falo nesse canal como foco principal Também falo de alguns outros colecionáveis Como Action Figures e tal, que são coisas que eu também curto Mas o foco são miniaturas Da iCast Então eu moro aqui nos Estados Unidos Então onde eu caço São lojas de usados, além também Walmart e Targets Que é o foco para a gente achar o que a gente coleciona Então seja bem-vindo quem está chegando novo aqui Se inscreve e ativa o sininho Posto três vídeos por semana Sendo um deles as nossas lives Nosso projeto WhatsApp Colecionador Que é onde eu falo com vários colecionadores Customizadores E depois esses vídeos vêm aqui para o canal Para ficar eternizado Essas lives aí Fechou? Quem já é inscrito aí já sabe Comenta aí Os novos também As boas-vindas aos novos inscritos dessa semana Comentem aí onde é que vocês são O que vocês colecionam Qual é o foco de vocês E bora para mais um vídeo Ver como é que a gente acha miniatura Nessa loja de usados aqui nos Estados Unidos Fechou? Não esquece de deixar o like aí É nóis Tamo junto Partiu Essas lojas de usados aqui nos Estados Unidos São bem normais É um estilo de vida aí Que movimenta muito dinheiro Muita coisa de doação vem para cá O pessoal doa para as lojas aqui Roupas Roupa de cama Brinquedo E eles doam também miniaturas Miniaturas Que é o que a gente vai ver ali na sessão agora Muita gente eu sei que curte esse tipo de vídeo Onde é que eu venho olhar ali As sacolinhas São essas sacolinhas que eles colocam As miniaturas Então olha quanta coisa diferente Lembrando que eu tenho o meu foco principal Então eu levo sacolinhas que tem a ver com o meu foco Da minha coleção Já estou vendo aqui que temos Um Fusca Rosita Um Fusca Rosa Bem antigo Da Hot Wheels é claro Não conhecia Então já demos boa aqui Não conheço isso aqui Não sei se é original ou se foi customizado Mas Entendedores entenderão Meu querido amigo Daré Miniaturas Que coleciona só a Fusca da Hot Wheels Então fala aí Daré Isso aqui eu não estou lembrado Mas enfim É nesse padrão assim que a gente acha Miniaturas Olha aí Miniaturas de várias marcas Hot Wheels Matchbox Até Johnny Lightning Pneu de borracha eu já achei Aquilo aqui tem uma Ferrari Enzo Aqui Essa aqui acho que eu já olhei na última vez Vamos ver aqui que tem mais Que bom Ah lembrando né galera Que eu já tenho três socolinhas lá em casa Pra gente abrir no final desse vídeo Que eu já achei no outro Na outra loja No outro vídeo de caça Aqui tem uma Lamborghini No outro vídeo de caça Eu não abri no último vídeo Porque era muita coisa Então já tem Pro próprio A gente abrir nesse vídeo aqui Beleza Então não importa se eu levar Alguma coisa dessa aqui A gente já tem pra abrir lá Aqui tem outro Ferrari Esse aqui eu acho que eu até mostrei já no outro vídeo Tá bem raladinho Muitas coisas às vezes não vale a pena né galera Muitas coisas às vezes tá muito usado Muito batido Porque foi brincado né Com criança Ó Aqui já achei um pneu De borracha Verde borracha Que marca esse aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pera aí Na verdade são dois ó galera Esse verde aqui é um Jada E esse Mustang aqui em cima Se eu não me engano Também é Jada Muito massa esse Mustang Ó De uma linha aí ó Até achei um branco Se não me engano Parecido com esse aqui Um tempo atrás Agora achei esse aqui ó Esse aqui tá valendo ó Também nesse aqui Tem esse Camaro aqui E uns Nascar aqui Esse aqui tá valendo Ó a conta que eu vou pagar nela Cinco doleto Essa tá valendo demais Infelizmente Vendo que bacana esse aqui Mais um pneuzinho de borracha aqui ó Ford Stainline Que louco isso aqui Bem bacaninha ali Mas que marca é essa Ford tal Maisto 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 aí ó Maisto Linha premium da Maisto aí né Pneuzinho de borracha Top também Infelizmente Dessa sacolinha Seria só ele O que tem aqui Tem até um Shelby aqui Da Hot Wheels Ó Mais um pneu de borracha Aqui Mais um pneu de borracha aqui Isso aqui é uma Mercedes Pneu de borracha mesmo? Parece pneu de borracha mesmo Vários pneus de borracha hoje Marca Hot Wheels Olha que louco isso aqui Essa aqui é da Essa Mercedes É da Hot Wheels Não conheço Será que é esse pneu mesmo? Ou alguém customizou ela? Que louco Não conheço Para carinho Para Deixa focar aí Ó Galera Quem conhece aí Comenta aí Hot Wheels Mercedes Pneu de borracha Pronto Continuando aqui Aqui tem umas linhas maiores Ó Uma escala maior Doita Opa Aqui Chevezinha Custo 62 Essas aqui Eu já cansei De achar Na sala de usado Galera Achei muita Cheve 62 Que louco Isso aqui também Carro transparente Ali Ó Mas essa aqui Tá valendo Acheve 62 Pena que é só ela Nessa sacola Por 5 dólares O que mais tem? Aqui atrás Eu tinha visto O que é isso aqui? É um Renault Aqui tem o NASCAR Outros temáticos Isso aqui Uma lancha ali O que mais Eu vou olhando Aqui Ó Então Os carros de Fórmula 1 Aqui Tchau Olha esses três Aqui Que louco Esses aqui Interessante As coisinhas Interessantes Aqui Ó O pneuzinho Da Shell Esses três Aqui Uma Lambo Aqui Diablo Essa picape verde Bem em estilo Antiga Essa só da antiga E esse outro Aqui também Diferenciado Interessante Interessante Olha que louco Isso aqui Jipeira Aqui Olha um Beetle Uma jipeira Louca Aqui Uma pintura Bem bacana Olha que bonitinho Isso aqui também Galera Eu vou confessar Para vocês Que agora Olhando o vídeo Aqui Editando ele Eu meio que me arrependi De não ter pego Muita sacolinha Nesse dia aqui Tá Vocês vão ver Que eu não peguei Eu peguei apenas Uma no final agora Do vídeo Estou dando já Um Spoiler do final Mas fiquem até O final Porque tem mais Três sacolinhas Da outra loja Tá Que tá muito top Mas o que eu queria dizer Para vocês É que nesse dia ainda Eu ainda estava Me segurando muito Para não comprar Muita coisa Porque vocês sabem Eu estou De mudança Então esse negócio De processo De mandar coleção Para outro país É uma coisa que É muito assim Burocrática Então eu Não estava querendo Comprar mais muita coisa Mas Essa semana Eu acabei decidindo Que a gente vai ter Um espaço a mais Nessa nossa mudança Vamos mandar uma caixa a mais Então sim Nesses próximos meses Que eu vou ficar por aqui Ainda nos Estados Unidos Eu tenho Vamos dizer assim Um pouco mais de liberdade Para quem sabe Comprar mais alguma coisa Que eu vá gostar Tá galera Então só para vocês saberem Me arrependi sim Mas eu vou voltar Na loja de usados Quem sabe esse fim de semana Ver se tem alguma coisa lá Vai ter coisa nova Com certeza Porque a loja de usados Já é um lugar aqui Que tanto eu Quanto vocês que assistem Gostam muito de lá Realmente ver o que a gente acha Porque acha muita coisa interessante Muita coisa nova Que pelo menos eu Não fazia ideia De que existia Beleza? Então agora Continuem com o vídeo Só para deixar claro esse ponto Valeu Tamo junto Fiquem aí Volta para a tela Do jeito abre Atrás Outro carrinho aqui De uma outra marca Um Volvo Aqui Bem interessante Também Já estou segurando Vários na mão Aqui Está ficando difícil Tem um embaixo Do braço Tem que decidir O que eu vou levar Isso aqui Não vou levar Não Esse aqui Eu vou levar Essa aqui Por que eu peguei? Deixa eu ver Ah, porque tem essa Mercedes Que tem o de borracha Da Hot Wheels Ali Que eu não sei Que é isso ali Não Está meio complicado Meio difícil De entender Parece muito custom E aí galera O que eu achei? Mais um pitouzinho Esse aqui Eu já tinha achado Outra vez Só que estava Bem mais feio Esse aqui Está mais bonitinho E ó Aqui em cima Tem um baja Bem raladinho Também Por isso que até foi pintado Customizado Ah O que que mais? Então Eu acho que é isso aí Que eu vou levar Eu vou levar Essa aqui Aqui tem As duas miniaturas Da Jada Ali Um por 64 Aqui está bem bacaninha Também Pena que eles não botam Tudo numa sacolinha Só né Seria bacana Se eles vendessem Por Por peça Por balaio Tá ligado? Tu chegar e poder escolher Ó Aqui tem uma cheve 62 também Eu já tenho Umas três peças Dessa aqui Só que Pô Eu ia pagar Cinco dólares Só por ela Porque o resto Aqui não vale a pena Tudo bem que eu sei Que No Brasil Aí o pessoal Pede Um valorzinho Até Mas Não é meu Meu negócio Também Essa aqui Eu achei bacana Porque tem Uma miniatura De outras marcas Diferente Aqui Essa aqui Está até Interessante Se fosse abrir Essa aqui É matchbox Esse aqui É um matchbox Pé antigo Eu acho Lesner Produx Isso é Ó Isso aqui É interessante Essa do Fusquinha Só tem essa Também E essa aqui Só teria Ó Tem o Shopzinho Que abre Capô Ali Né E essa Mercedes Da Hot Wheels Teria isso E essa aqui Que eu separei Também Teria esses três Diferentão Ali São modelos Bacanas São Agora Ficar pagando Cinco Doletas Pro ordem De uma miniatura É brabo Aqui tem um Time Transporte Galera Ó o caminhãozinho Do Time Transporte O cara Comprou o Time Transporte Pra pegar só O carro De certo Olha aqui Que louco Esse Netbox Pontia Aqui Bacana Pra pegar só O carro Que vinha junto Eu acho Que não É esse aqui Né Porque senão Seria pneu De borracha E deixou O caminhãozinho Pra doação O caminhãozinho Veio aí E é assim Que as miniaturas Vem pras rodas De usadas Anyway Bora lá Bora lá Vou levar Essa aqui Só Pra gente adicionar As outras Que eu vou abrir Também Que eu já tenho Lá em casa Sei que Vontade Seria de levar Todas aqui Mas Vou deixar Vou deixar Até porque Lembrar Que eu tô Mandando Muita coisa Pro Brasil Então não dá Pra ficar enchendo Não dá Pra ficar comprando De tudo Galera Preciso Maneirar Preciso Focar Mesmo No que Realmente Faz sentido Pra mim Olha que louco Tem outra Picape 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 Na azul Top Também Só que Só ela Tá aí Que foi Bora lá Pra casa Abrir Então As miniaturas E daí A gente Vê O que Que Adicionei Minha coleção Partiu Bom galera Já estou Aqui em casa Galera Então Bora lá Falei pra vocês Que eu já tinha Três sacolinhas Tá dando Meio eco Aqui Porque eu tô Numa sala Onde Ficava A minha Coleção E Na real A coleção Já está Toda guardada Bom Quem sabe Do que eu tô Falando Sabe Mas enfim Vamos lá Vou começar A abrir Essa aqui Que eu já tinha Pego Do outro Vídeo Que eu não Abri Todas Quem não assistiu Aquele vídeo E quiser assistir Vou deixar Linkado Por aí Olha que bacana Nessa sacolinha Já veio Essa coisinha Linda Aqui ó Que é esse Phantom Corsair Olha que Luxe Essa miniatura Se eu não me engano Eu já tinha ela Eu já tenho ela Na coleção Ela é muito bacana Olha esse detalhe Das rodas ali Com aquela linha Branca Muito maravilhosa E perfeita A qualidade Pelo menos Tá Impecável Em Hotchuzinho Do lado Curto bastante Esse tipo De miniatura Clássica Então vai Para a coleção Também Essa sacolinha Veio esse Outro clássico Aqui também Curto bastante Tem um Em outra Cor Já Desse aqui Esse aqui É um Soul Fine G MTM Molde De 2000 Usamos 2000 Usamos 2000 Esse aqui Aí veio aqui Um tematicozinho Vai para a coleção Olha que bacana Veio essa Mercedinhas Aqui Bem antiga Ó Uma 380 Molde de 91 Tem a minha idade Esse molde aqui Galera A minha idade Esse molde aqui Não sei quando Que saiu Exatamente Né Essa aqui Foi a partir De 1991 Olha a pintura Que louco Que bacana Hot Wheels Atrás ali E não está Tão feia não Não está Tão feia não As rolas Estão meio tortinhas Aqui Porque deve ter sido Brincado Então tem história Mas bem bacana Vai para a coleção Também Nessa aqui Veio essa Porsche Também Bacaninha Olha aí Essa Porsche Aqui É Da Maisto Tá 911 Speedster Tá bem bacaninha Não está feio não Está só aqui Em cima Com o gasto Aqui Mas né Uma miniatura Aí Que é um bom Um bom molde Para quem curte Fazer custo O Decalquezinho Aqui Dá para ver Que dá para até Tirar aqui Meio que um adesivinho Em cima Aqui Mas é bacaninha Né Quem curte Porsche 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 Essa outra miniatura Também veio junto Bem bacana Farol de acrílico Na frente Jaguarzinho XK8 É esse aqui Molde aí De 95 Então essa aqui Saiu aí Nesses anos aí 95 96 Depende Né Quando saiu Essa cor Bacana Não tinha visto ainda Aí veio um aviãozinho Aqui de desenho De criança E mais um outro Mais um outro Parecido com esse outro Aqui Então deve ser De alguma série De algum desenho Com certeza Algum de vocês Vai conhecer Mas eu não conheço Bem antigo Só pela roda Próxima sacolinha Vamos ver Começando com esse Caminhãozinho aqui Da Tonka Olha que louco Esse caminhão Pinezinho de borracha Muito louco Bem bacana Vem um Nascarzinho aqui Ó Best Buy Quem curte Nascar Eu curto alguns também Quando eu acho Pelo menos Na loja de usados Esse aqui Eu já tenho um Na coleção Né Miniatura aqui É um Cougar Bacaninha também Veio um jipinho Da China Esse Belé Conversivo aqui Que tá demais Da Nightbox Eu já vi ele Cartelado já E agora Consegui achar Na loja de usados Então vai pra coleção Com certeza Não tinha ainda E essa picape aqui Cheve Muito louco Olha essa picape Muito bacana Essa picape aqui Lá dos anos 90 Também Né E o que que veio Um fusquinha Um fusquinha Que é um imã De geladeira Olha aí que louco Um imã de geladeira Colaram né Claro né Não é pra ser um imã Colaram e fizeram um imã Então agora Acabei de ganhar Um imã de geladeira Bacana também A próxima sacolinha Pra não perder muito tempo Ó Vem um classicão aqui Pra quem curte né Muscle Eu curto bastante Tá lindo isso aqui Ah Também 2010 Em 2010 Esse aqui é um Grand Turino Né Esses Grand Turinos São top Vem aqui Um chinesinho Estilo de corrida Mais um chinesinho Aqui Esse aqui Tá bem bacana De corrida Na Hot Wheels Bem bacana Deixa eu focar Aí Ah Um Fordzinho Aqui Esse aqui Tem um cabelo Aqui enrolado Esse aqui É um Ford Shelby GR Concept Tá bonito Também Bacana Ah Que mais veio Veio um Viper Esse Viperzinho Aqui Nossa sacolinha Esse outro aqui Também Que eu não faço ideia Do que que é Mas vai ser de algum desenho Aí Ou simplesmente Algum criado E esse aqui Foi porque eu peguei Que é esse Maveco Aqui de um pack Então Agora tem Foca bem Perfeito estado Praticamente Né Top E a última Que foi Que a gente achou Nessa loja De usados De hoje Né Que vocês acabaram De assistir Veio esse aqui Storm Pursue Rescue Ó Esse aqui É de algum desenho Esse aqui É de algum desenho Não vou tentar Chutar o desenho Aqui Mas vocês falem O nome aí Deixa eu ver Matéba Embaixo não fala Mas isso aqui É de algum desenho Tá Então Vocês vão reconhecer Aí Veio esse aqui Que é de Alguma Alguma criação Aí da Hot Wheels Olha esse aqui Esse Camaro Tá muito bacana Aí ó Na Matchbox Bem antigo Bem bacaninha Vai pra coleção Esse aqui O meu amigo Sério curte Esse modelo aqui Então Na real Que vai pra coleção É dele Ó E abre até capô Olha que eu vi Abre capôzinho Top E eu peguei Essa aqui Por esses aqui Ó galera Olha que bacana Esses aqui São uns jada Muito louco Pneu de borracha Olha que louco Esses jada Aqui 1x64 Acho muito massa Ele tem Na verdade não é 1x64 Ele é um pouquinho maior E vem esse Mustang Também aqui Muito top Que eu até achei Um branco Desse mesmo modelo Já na loja de usados Também É claro Então agora Achei um vermelhinho Tá top também Bem pesado Miniatura E veio mais um Nascar Também Nessa sacolinha De hoje Galera Mas é isso aí galera Pra vocês verem Então o sal Da nossa loja De usados Muita coisa Claro Vai pra coleção Que eu Curti Esse Mustang Aqui Esse Camaro Vai lá pro Célio E outras Outras coisinhas Com certeza Vou estar enviando Pro Brasil Pra quem sabe Um dia Negociar Pegar alguma mesinha Algum encontro De vocês Beleza Então Valeu galera Tamo junto Obrigado por assistir Até aqui Quem veio até o final Comenta aí embaixo Tamo junto Tente se ver No próximo vídeo Semana que vem Semana que vem Vai ter vídeos bacanas De evento Que eu vou ir De uma Comic Con Que vai ter agora No sábado E também Eu vou ir No tal Mercado de pulgas Que eu tanto falo Que tem muita coisa bacana E eu vou mostrar também Pelo menos em 3 vídeos Fechou? Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto